O PVC colou lá no Charla Podcast, inclusive parabéns aos meninos aí, esse ano aqui, mano, os caras trouxeram muito conteúdo bom, assim como desde o começo, né, mas esse final de ano aqui, os caras tão mandando bem demais, eles trouxeram o Marcelo, o Felipe Luiz, a gente trouxe alguns trechos aqui, e agora o PVC falou sobre a Bel Ferreira lá, né, interessante que o PVC tem pra falar aqui sobre a Bel, e a gente vai dar uma olhada aí, tá, antes já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante, ajuda demais esse canal aqui, que a gente bateu, né, superamos aí os 240 mil inscritos, que eu acreditava nesse ano, acredito nos 250 mil? Não sei, dia 18, tem pouco tempo ainda, mas eu acho que dá pra dar uma melhorada aí, às vezes 242, 43, pra gente poder bater 250 mil ainda em janeiro, hein, então confio, boto fé em vocês, beleza? E aí, se você não é inscrito, então se inscreve, se você já é inscrito, pega esse vídeo aqui, compartilha, manda pra alguém, beleza? Bora aí pro vídeo do Tchara Podcast, o link da entrevista completa tá na descrição, primeira linha aí, beleza? Bora. Vou perguntar pro PVC, porque esse personagem tá envolvido também nesse Brasileirão, queria saber de você, PVC, o legado, hoje, se você pudesse falar, o legado do Abel Ferreira, em que lugar o Abel Ferreira tá, futebol brasileiro e no Palmeiras? Já tem muita gente, o Filipão falou, né? Você é o maior técnico do Palmeiras, você é o maior da história? Ele é o maior da história do Palmeiras, porque ele é o único a ganhar nove títulos em uma passagem, o Brandão ganhou dez, o Brandão é o técnico mais vencedor da história do Palmeiras, mas o Brandão foi campeão dez vezes em três passagens, né, o Brandão foi técnico em quarenta e sete, quatro passagens, quarenta e sete, cinquenta e nove, sessenta, setenta e dois a setenta e cinco, e depois de oitenta que ele não ganhou nada. Então, o Brandão ganhou dez títulos, mas ele passou pelo Palmeiras quatro vezes, o Abel ganhou nove títulos em uma passagem, isso é definitivo, isso significa que o Abel é melhor do que o Brandão, são outras épocas. Eu acho que o Abel é muito bom, o Abel, tô falando isso aqui só porque outro dia eu tava sentando com um amigo e o amigo falou assim, eu acho ele um escroto, mas ele não é escroto, ele é um bom cara, ele é um cara direito, é um cara direito que trabalha num nível de pressão muito alto, aquilo que eu falei agora há pouco, eu não gosto dessa percepção que a gente tem, que a gente tá vivendo num filme de mocinho e bandido em que nós somos os mocinhos e o cara que tá dando entrevista é o bandido, não é assim a vida, a vida não é assim. O Abel comete acertos e erros como eu cometo meus acertos e erros também, ele é muito bom técnico, ele é muito metódico, muito planejado, muito organizado, muito estudioso, isso é muito bom. Isso elevou o nível dos técnicos brasileiros também. A gente viu um repertório tático maior no futebol brasileiro nos últimos tempos, seja de Jorge Jesus, seja de Abel Ferreira, seja de Dorival Júnior, seja de Fernando Diniz. Técnico não tem nacionalidade, tem competência ou não. Então eu acho que isso tá fazendo bem pra gente e o Abel também tá fazendo bem pra gente, nesse sentido de dar a noção de que você evolui o trabalho e às vezes você chega num nível de esgotamento. Eu sou casado faz 25 anos, se eu me separar amanhã o meu casamento foi um fracasso? Não, 25 anos de casado. Se você tem um nível de trabalho que você fica 3 anos no lugar, uma hora com o mesmo grupo vai ter um esgotamento e o time vai acabar. Mas se você pegar o trabalho do Abel, você vai perceber que ele no primeiro momento era tido como um técnico, um time que só jogava de contra-ataque, depois era o time que só fazia gol de bola parada, depois era o time que era extremamente ofensivo, depois era o time que era manjado porque jogava 4-2-3-1, depois era o time que mudou, depois era o time que demorou pra colocar o Henrique e depois o time que foi reformulado com 3 zagueiros. Então, assim, você tem etapas do trabalho e vai chegar uma etapa que vai ter um esgotamento, como qualquer relação na vida. Tá próximo disso, você acha agora? Acho que não, acho que ele vai ter mais um ano bom, mas esse ano vai ser muito difícil pra todo mundo, porque tem Copa América. É. Então, você pega... E pode nove rodadas, não. Não, não pode. Nove rodadas, irmão. Sim, é. E o Diniz tem convocado jogadores que atuam no Brasil. Que atuam no Brasil. Se for o Diniz. Não, e não é só o Diniz. Não é só o Diniz, Bruno. Porque, assim, você vai ter São Paulo. São Paulo tem Arboleda, Seleção do Equador. Ainda tem o Mendes, Seleção do Equador. Tem a Ferraresi, Seleção da Venezuela. Você põe o... Se tiver o Rames aí, né? O Flamengo. Tem a Rascaeta e a Dela Cruz, Seleção do Uruguai. E a Dela Cruz? Varela. Dela Cruz eu acho que vai vir. Acho que vai vir. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tem Varela, Seleção do Uruguai. Pulgar. Pulgar, Seleção do Chile. Aí o Palmeiras tem o Everton, Rafael Veiga, Seleção do Brasil. Piqueirei, Seleção do Uruguai. Gustavo Gomes, Seleção do Paraguai. Cara, pode ter Henrique e Seleção do Brasil. Se o Henrique tiver ainda, se não tiver ido embora. Isso. Então é outro... É. Richard Hills ainda da Colômbia, tá? Só pra vocês verem o tamanho do prejuízo. Prejuízo não. O time é bom, né? É outra coisa. Então vai ter... Vai ser muito difícil essa temporada. Sim. Aí você pode dizer, ah, mas o Abel não aguenta mais. O Abel está fracassando. Não é necessariamente isso. Você não quer dizer que você... Outra coisa. As pessoas estão achando que todo ano vai ganhar título. Não é assim a vida, cara. É, então. Cara, é... A tia Leila foi, né? Deu a volta por cima nisso aí, essa temporada. Eu acho que tem uma mistura de coisas que a gente está fazendo. A Leila foi muito criticada por aquela entrevista em que ela foi autoritária. Ah. Isso é uma coisa. É que assim, as pessoas... Em relação à Liga até também, né? A Liga? Falando da Liga, falando... Na Liga, ela teve um problema com o Landim e resolviu. Essa aqui você está falando em razão da torcida, né? A Leila tem um problema com a Mancha Verde. Sim. Por causa da questão da escola de samba. Aham. Ela tirou o dinheiro. Ela botou e depois não botou nada. Você constrói uma relação à base do dinheiro que você oferece. E quando você para de oferecer, a relação acabou. Sim, sim. Isso é um aspecto. Aham. Outro aspecto é... Aquela entrevista coletiva, ela não foi... Alguns exageros que eu acho que cometeu-se. Ah, Leila é a presidente mais criticada do futebol de São Paulo. Mentira. O Duílio é muito mais criticado do que ela. É. O Rueda é muito mais criticado do que ela. É. Havia uma crítica sobre o fato de o clube não ter se reforçado, que eu nunca fiz essa crítica. Eu, por exemplo, nunca fiz. Eu fiz a crítica à Leila naquela entrevista porque eu acho que ela foi autoritária. A partir do momento em que ela abriu a entrevista dizendo, vim aqui dar oportunidade a vocês de perguntarem para que eu responda as suas perguntas, sendo que 26 conselheiros tinham feito o mesmo pedido e ela, em vez de dar esse direito, tirou o ingresso dos caras que eram opositores. Então, a minha crítica especificamente a isto. Ela faz uma boa gestão. É. É importante separar as duas coisas. Naquele episódio, eu julguei que ela foi equivocada. Isso não significa que ela não faça uma boa gestão. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte? Ó, link aí na descrição do Charla Podcast. O que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla para dar uma moral para o melhor podcast de esporte do Brasil. Depois de um botão não, inscreva-se aí no Charla Podcast. E aí eu até separei em tópico o que o PVC falou, para eu não ficar parando ali. Mas, ó, primeiro ele fala do lance pessoal. Um cara falou, pô, ele é escroto. Mano, eu falei, eu postei outro dia e, assim, daqui uns anos, rivais e imprensa vão sentir vergonha de como tratar e o que falaram do Abel Ferreira. Só que vai ter uma galera que não vai sentir vergonha. E é isso que preocupa. Porque a galera trata ele realmente muito mal. Fala, às vezes, ah, ele é otário, ele é xilique, não sei o que tem. E a galera se esquece que a parte pessoal não tem nada a ver com a do campo, né? Até porque se a gente fosse analisar profissionais de futebol e o que fazem no campo, nenhum ia prestar. Porque a grande parte se exalta mesmo e é normal. A gente, às vezes, na pelada do final de semana, já sei exato, imagina os caras jogando profissionalmente, né? E tem que separar as coisas. Só que, mesmo assim, o Abel é uma grande pessoa. E aí ele até falou sobre elevar o nível dos técnicos brasileiros. O lance do Jorge Jesus, depois o Abel. Tem que elevar o nível, porque senão vai ficar todo mundo aí parado, vai ficar todo mundo choramingando, né? Igual o Jorginho reclamando, reclamando do Abel e não sai do lugar. E aí o cara vai ganhando, ganhando e ninguém pega, né? Fazendo bem. Olha que louco, ele falou. O Abel tá fazendo bem pro futebol, tá fazendo bem pra gente. É por isso que eu falo. Daqui uns anos, talvez a mídia olhe e fale, porra, como que a gente tratou esse cara desse jeito, mano? Como? Tá ligado? E aí vão entender. Ah, era clubismo. A gente precisava tentar de alguma forma desestabilizar, de alguma forma, porque numa bola ninguém tá pegando. Ninguém tá pegando. Cronologia do Abel, que ele falou, porra, o time jogava de certa forma assim quando ele chegou, pegando o trabalho meio andando, depois mudou, virou um time reativo, depois um time retranqueiro, depois um time que jogava mais pra frente, ou seja, o Abel tem muito repertório. Ele tem muito repertório, não é pouco não. E aí depois ele entra ali na parte da Leila e, pô, a entrevista da Leila a gente comentou aqui, né, na oportunidade, comentamos depois, foi realmente infeliz demais. Não só a entrevista, tudo que vinha acontecendo naquela época em relação a conselheiros, em relação a muita coisa, ela realmente foi muito infeliz, né, e eu espero que ela entenda isso. Não sei, né, que eu já falei que rico, milionário, às vezes não aceita muita crítica, né, mas acho que ela poderia colocar a mão na consciência e falar, pô, realmente vacilei aqui, mas é isso, né. E agora mais um aninha de Abel, 2024, vai ser treta, mano, vai ser treta com essa Copa América, né, pra ver se citou os jogadores que foram, ainda esqueceu do Richard Hughes. Eu ainda tenho pra mim que se o Zé Rafael continuar jogando o que tá jogando, é capaz do Diniz dar alguma oportunidade pra ele, então a gente pode ter muita gente na seleção e na Copa América, isso que o Palmeiras vão se reforçar quando chegar lá. Eles falaram nove rodadas, mas são seis rodadas da Copa América e três rodadas da Olimpíada, a gente também tem muito jogador que dá de Olímpica, então o bagulho é complicado, beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, link da entrevista completa na descrição, tamo junto.